É isso aí meus amigos, olha que tábua simplesmente espetacular, olha aqui, talhado a mão, nosso lobo, caçadores de facas, o outro lobo nosso, mais de 5 centímetros de altura, 50 de comprimento, comprimento com 30 de largura. Madeira muricatiara, totalmente madeira nobre, é ou não é uma tábua de respeito? Pessoal, pessoalmente é muito, muito bruta, muito linda, deixa eu virar o celular aqui para pegar inteira essa peça que simplesmente é uma obra de arte. Mais uma dos caçadores de facas.